Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Akin, essa série Avante Brasil, Victoria 2, vamos atacar a China daqui a pouco. Definitivamente, tá? Antes de começar o episódio aqui, eu estava pensando em qual província, em qual estado aqui da China eu iria tomar. E definitivamente eu vou tomar essa região de Suzum. Simplesmente porque tem zilhões de habitantes, os RGOs, apesar da quantidade imensa de chá aqui, tem uma boa quantidade de silk, o que escuta, escuta, escuta. E além disso, é uma província que está no oceano, então eu vou poder tirar os meus soldados a partir daqui. E isso é bom. Quando eu estiver atacando a China, eu vou aproveitar alguns soldados aqui e deixar nas minhas zonas de embarque aqui, de possível embarque. Eu vou deixar apenas, talvez, um exército em cada lugar, alguma coisa assim. Um exército de 40, alguma coisa assim, em cada lugar. E o restante das tropas eu irei mover para um lugar onde eu consiga tirar com barcos. Bom, é isso. A nossa justificação de guerra ainda falta alguns dias, 134 dias para terminar. E ok. Poxa, agora eu não me lembro exatamente quem. Talvez o fato lógico. Talvez. Não, era outra pessoa. Bom, enfim, eu peço perdão por não lembrar o nome da pessoa. Mas tinha um inscrito no canal falando que eu deveria utilizar meus pontos de diplomacia, de influência, nos países que já estão na minha esfera, já fazem parte da minha esfera, para diminuir a opinião em relação aos outros. E eu não tinha entendido, na verdade, a primeira vez que ele disse isso, apesar de ser extremamente simples de entender. E só olhando o jogo aqui, depois, que eu fui entender. Por exemplo, na Escandinávia, eu já tenho 61 pontos de influência, tá? Ninguém tem mais pontos de influência, praticamente. Contudo, a França é friendly. Então faz todo sentido eu vir aqui e simplesmente diminuir a opinião da França, da Escandinávia em relação à França. Eu acho que foi simplesmente isso que ele pediu para que eu fizesse. E faz todo sentido. Pronto. É só isso. Só isso que me disseram para fazer e eu não estava entendendo. Holy crap. Eu vou diminuir um ponto de influência aqui. Na Espanha eu também tenho um problema parecido. Eu vou tirar a UK daqui. Eu vou decrease opinion. UK, saia daqui. Tchau, tchau, para você. E ainda está banido, enfim. Eu tenho total vantagem aqui na Espanha. A outra coisa que eu quero fazer, eu quero melhorar um pouquinho aqui na Bélgica. Porque a Bélgica tem a Alemanha brigando comigo. E a Alemanha, ela já tem... Ela já é friendly aqui. Então, enfim. Isso pode me dar algum trabalho. Eu quero aumentar, pelo menos eu gostaria de aumentar, A minha opinião com a Escandinávia. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Eu quero dar uma olhada. Eu tenho algumas infantarias sendo criadas aqui. O que está ok. Eu acho que eu não posso construir mais exércitos no Brasil. O que também está ok, na verdade. Isso aqui está perfeito. Ah, uma outra coisa que o pessoal me disse no canal, Foi que eu deveria aumentar o nível de cada fábrica aqui. Mesmo as fábricas que não estão dando lucro. Simplesmente para ganhar um score industrial. E eu acho que isso faz todo sentido. Então, eu vou começar de imediato a gastar algum dinheiro aqui. Mesmo que isso aqui não me dê tanto dinheiro. Mesmo que fique faltando trabalhadores. Mas, definitivamente, eu preciso de... Eu preciso aumentar essas coisas. Na Bahia eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aumentar isso aqui. Infelizmente agora acabou o meu dinheiro. Ok. Ah, perfeito. Vou deixar o jogo rodar um pouquinho. Vamos ver velocidade 3. Eu acho que eu vou... Com o Nepal. Hum. Será que tem alguém... Que é amigo do Nepal? Onde está você, Nepal? Você é isso aqui? Ah, você está na esfera do United Kingdom. Que pena. Seria uma bela presa, talvez. Ok. Eu acho que eu fiquei devendo algum dinheiro aqui. 2 milhões. Holy crap. Hum. Repay loan. Quero repagar isso aqui. Perfeito. Ah, não. Não era isso. Era 1.800. Eu acabei olhando errado. Eu deveria aumentar um pouquinho as tarefas aqui. Só deixar os nossos caras um pouco mais tristes. Mas, who cares? Preciso de mais dinheiro. Me dei dinheiro. É isso que eu preciso. Ah. Pesquisa. Hum. Eu me lembro que eu tinha uma... Eu tinha uma estratégia aqui. Eu só não me lembro o que era. Mas que eu tinha uma estratégia. Eu tinha. 19, 19. Isso aqui. 900. 900. 900. Eu não... Acho que eu não quero nada disso. Ciência da Educação, definitivamente, eu precisaria disso aqui. Definitivamente. A nossa educação não está das melhores. Hum. Por enquanto, eu vou segurar. Comércio seria extraordinário. Intervencionismo seria legal. Hum. Mas, por enquanto, não. Nada disso. Eu preciso de navios. É o que eu preciso urgentemente. E eu precisaria melhorar nossos exércitos aqui também. Muito. Eu preciso muito melhorar nossos exércitos. Aeronáutica. Militar Aviation. Airplane. Legal. Tem bastante coisa legal aqui. Isso aqui vai ser em 1914. Army NCO 20. Antes disso. Eu vou tentar dar uma... Mais uma olhada aqui para o setor industrial. Apesar de eu querer muito esse National Focus a mais. Reinforcement Speed. Experienciarinha sensacional. E eficiência na educação. Na verdade, isso aqui me atrai muito mais do que qualquer outra coisa aqui. Essa é a verdade. Mas eu não quero isso aqui. E eu vou tentar dar uma atenção especial para o poder industrial aqui. Eu vou trabalhar nesse Shift Work para aumentar o meu RGO Output. E meu Factory Output. Eu acho que isso aqui seria extraordinário. Eu acho que seria extraordinário. Depois disso, eu... Talvez... Talvez eu vá com Cultura. National Focus. Mais um seria sensacional. É muito que eu preciso. Mais um de National Focus. Mas... Depois disso eu vou... Começar a dar... A voltar minhas atenções novamente. Para os nossos exércitos. É isso. É isso. É isso. Esse é o plano. Esse é o plano. Definitivamente. Eu preciso melhorar nossos... Nossas bases navais. Com certeza. Eu não quero perder prestígio. E... Who cares com Madagascar? Quem é amigo de Madagascar? Vamos dar uma olhada. Madagascar. Você está aqui. Você não está na esfera de ninguém. Onde estão meus navios nesse momento? Vocês estão aqui. Isso me ajuda. Na verdade. Vocês. Eu vou unir vocês. Isso aqui está perfeito. Eu poderia até fazer um balanço aqui. Um balanço. Aqui ficaria uma cavalaria apenas. Aqui ficaria duas. Isso não é bom. São 36 exércitos. 20. Daria 60. Ok. Eu acho que eu quero... Combater o... Na pau aqui. Mas eu gostaria de combater com algum exército aqui perto. Aqui. Eu tenho 60 exatos exércitos aqui. Seria extraordinário. Tenho você aqui. Hum... 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 Vamos combater o na pau. Rapidinho ali. Tentar ganhar esse... Esse... Ah! Holy crap. Tinha me esquecido disso aqui. Eu preciso... Melhorar minha relação diplomática urgentemente com... A escandinávia. Todo mundo é neutro. Você é cordial. Poderia tentar dividir com você também. Está ok. Aqui eu vou tentar... Expelir o advisor com a... Com... Germany. Que é friend nesse momento. Hum... Ok. Caiu pra zero. Eu vou... Tentar... Aumentar um pouco mais nossa influência aqui. E diminuir isso aqui. Com o Germany. Agora... Finalmente eu entendi essa parte diplomática. De influência e tudo mais. Você se lembra, né? Eu sou novato nesse jogo. Não... Não... Não impressionem muito. Hum... Você... Eu preciso aumentar minha opinião com você. Definitivamente. Crise Relations. Eu acho que vai dar pra você. Vai dar pro United Kingdom também. Definitivamente. Preciso com você também. Perfeito. Isso aí. Hum... Eu não me lembro... Onde estava... Aqui eu estou trabalhando em Craftsman. Definitivamente eu preciso de Craftsman aqui. Principalmente nesses lugares. Estou aumentando isso aqui. Isso está ok. Eu posso tentar aumentar isso aqui também. Ah, holy crap. Eu não queria gastar dinheiro pra base naval. Tinha me esquecido disso. Hum... Ok. No Maranhão... Poderia começar a aumentar isso aqui. Estou ganhando muito dinheiro com isso aqui. Isso é extraordinário. Hum... No Mato Grosso. Isso aqui tudo está ok. Aqui eu tenho um nível 4 em Minas Gerais. O que é muito bom. Enquanto eu não vou aumentar nada. Bom, eu vou segurar um pouco de dinheiro pra base naval agora. Definitivamente. Preciso disso. Estou fazendo bastante dinheiro ainda. Isso me deixa feliz. Causa Bell Speed Generation. Isso é legal. Hum... Eu só preciso dos meus barcos aqui. Vamos pra cá. Ok. Eu já terminei minha justificativa de guerra. Não. 65%. Você... Eu quero embarcar você. Vocês... Venham... Pra cá. Isso aqui não é o UK? UK? What's up, man? Me dê... Na verdade você já me deu acesso militar. Por que que... Meus barcos não chegavam aqui? Ou eu estava clicado nos... Ok. Agora chegou. Na verdade você vai fazer o seguinte. Você vai vir até aqui. E depois você vai vir pra cá. E depois você vai vir pra cá. Perfeito. É isso aí. Yeah, man. Yeah. Eu definitivamente quero esse lugar aqui. E eu definitivamente quero atacar. A China também. Eu já irei fazer isso. Hum... Estamos em paz por enquanto. Espero que ninguém coloque você. Inclusive deixa eu dar uma olhada. Hum... Madagascar? Quero ver a relação que você tem com os outros países. Todo mundo neutro. Estados Unidos começou a trabalhar um pouquinho em você. Isso já me deixa... Bem feliz. Ok. Eu acho que ninguém vai te defender. Tomara que ninguém te defenda. Quem é aqui? A África. Salta África. Ok. Está com um pouco de problemas. Está ok. Hum... Não tenho medo de olhar isso aqui. Craftsman's em São Paulo. Definitivamente. Inclusive aqui na fábrica de... De Aeroplanes. Essa fábrica aqui eu deveria aumentar. Holy crap. Eu tento segurar dinheiro, mas não consigo. Hum... Essa fábrica aqui definitivamente eu preciso aumentar. E é isso. Aparentemente. Ok. Poderia já trabalhar em aumentar isso aqui também. Ok. Agora eu juro. Vou segurar dinheiro. Preciso da base naval. Hum... Hum... Você está vindo aqui. Perfeito. Hum... Você embarque. Você venha pra... Ah! Odeio isso. Quero os navios. Você venha pra cá, na verdade. Você venha pra cá, na verdade. E... Eu já vou tentar invadir... A... O que? Treze em prestígio. E research points. Eu gostei. O meu poderio militar foi ultrapassado. Isso é ruim. Ah, o Pops. Nervo Maritano. Não usa um militar. Não sei o que aí. Opa! Terceiro em prestígio. Ah! Eu definitivamente adoro isso. Hum... O score militar. Quem está muito próximo de mim no score militar? É o Império Russo, esses malditos. Saiam daqui, russos. Malditos. Hum... A China... No... Prestígio. Eu acabei de ultrapassar os Estados Unidos. Isso é sensacional. E eu estou agora indo rumo à França. Ok. Em algum momento iremos atacar a França novamente. Hum... 50% de farm. Fishings! Claro. Ok. Você veio pra cá. Hum... Second Army. Você... Eu vou na diplomacia. E eu vou declarar guerra. Cut down size. Kawalais. Hum... Temos um... O que? Um maybe aqui. Um Império Russo. Com certeza. Very likely. Mas o United Kingdom. Maybe. Eu não vou chamar os... Meus amigos pra isso. Então. United Kingdom. Eu tenho... Não. Eu tenho só dois pontos. Eu tenho que declarar guerra primeiro. Eu vou declarar guerra. Declare war. Cut down size. Eu não vou chamar meus aliados. Hum... Proceed. Eu acho que... Pelo menos... Pelo menos... Hum... Ninguém deveria ajudar Madagascar. Essa é a verdade. Espero que ninguém interfira. Por enquanto eu estou em guerra só contra eles. E eu espero que continue assim. Ok. Desçam. Malditos. Exércitos. Hum... What? Argentina não é uma esfera de influência. Hum... Ah... Malditos. Hum... 5% Perder um de militância e consciência. Eu perdi 20% e perdi militância. Eu quero ganhar consciência. Isso não é tão ruim assim quanto parece. Mas a Argentina... Maldita não está mais na minha esfera de influência. Isso é ruim. Isso é péssimo na verdade. E eu quero saber porquê. Os moldes do... USA estão me incomodando aqui. Ok. Sem problemas. Bélgica. Eu vou diminuir um ponto aqui. Espanha... Ele está na esfera. Eu acho que eu vou... Diminuir a opinião de novo do United Kingdom. Aqui. Ok. Neutro. Perfeito. Hum... Eu vou diminuir um aqui também. Bélgica. Isso aqui está friendly. Estou fazendo bem mais rápido. Então ok. Então definitivamente eu vou investir um pouco mais na Argentina aqui. Para colocar eles na esfera novamente. Malditos. Malditos! Ok. Quero ganhar essa batalha aqui. Hum... Perfeito. Eu quero fazer a SIG aqui rapidinho. Rapidinho. Vamos lá. Está demorando. Maldita SIG. E o pior que eu vou... SIG de Finsens 25... Eu acho que eu não tenho... Não. Eu tenho um engenheiro aqui. Então não entendo porquê. Ok. Definitivamente eu venho para cá. Você não está sofrendo mais attrition. Porque eu... Peguei isso aqui. Ah... 1% do Espírito Liberal. Ganhei 5 consciência. Ou 4 militância. Consciência. Com certeza. Definitivamente. Ninguém está... Ah... What? Ah! Ok. Guerra contra a China. Definitivamente eu quero. Eu quero isso aqui. Perfeito. Vou roubar isso aqui. Enquanto isso eu vou trazer esses barcos para cá. Mais alguma fábrica ficou pronta. Eu posso colocar aqui na minha esfera. Equador finalmente? Ah... Holy crap. A little sphere. Perfeito. Aqui está ok. Bélgica. How are you? Está ok. E... Espanha. Não está tão ok assim. Argentina. Estados Unidos está fazendo mais... Está conseguindo... Melhor que... Eu não sei por que eu ainda estou brigando com a... Com a Coreia. Aqui. Eu vou parar um pouco de influenciar a Coreia. Para tentar um melhor... Um... Talvez... Seja melhor parar aqui um pouquinho também. Eu preciso de mais pontos na... Na Argentina. Definitivamente. Ah! Escalho o X. Você está aqui. Você vem para cá. Ok. Tome isso aqui. Acho que não faz sentido nenhum... Eu adicionar nenhum Orgo aqui. Ah... Psoffer. Ainda não. Vem para cá. Esses barcos deveriam sair daqui, não? Acho que não funciona igual eu for, né? Ah, na verdade funciona sim. Ok. Vou botar isso aqui agora. Esses barcos também vão sair daqui. Vou ganhar mais um pouco de War Score aqui. Então você vem para cá agora. Ok. Eu já posso adicionar um Orgo? Ainda não. Eu posso simplesmente terminar essa guerra aqui também. Eu acho melhor até inclusive terminar essa guerra. Ahn... Da Ronei. Toda a população vai ganhar militância. Ou vai ganhar um pouquinho de militância. E muita consciência. Consciência eu acho a melhor pedida. Ok. Você vem para cá. Posso adicionar um Orgo? Incrivelmente não. Mesmo estando surrando o país. Terceiro em prestígio. I like it. Eu acho que eu vou tirar esses exércitos daqui. Você vem para cá. Ah, ok. Ah... Proceed. 753 de prestígio. Foi para 766. Você, na verdade, fica aqui então. E onde estão meus barcos? Vocês. Eu acho que eu não consigo encostar aqui. Eu para cá mesmo. E daqui eu vou mandar vocês embarcarem. Ok. Venham embarcar. Prestígio ou muito prestígio? Eu acho que muito prestígio faz mais sentido. A aliança do Uruguai. Com certeza. Vocês. Como estão vocês? A Argentina. Great Power. Normalmente estou fazendo mais pontos do que a maldito USA. Espanha. Por enquanto está controlado aqui na Espanha. Venezuela. UK nunca vai me deixar em paz aqui na Venezuela. Uruguai. Você já está na esfera. Está ok. Não tem ninguém tentando nada com você. Então vou parar com isso aqui. Escandinávia. Cordiais. Cordiais. Neutros. Escandinávia também eu posso parar. E eu vou aumentar um pouquinho a minha relação com a Escandinávia aqui. Equador. Está na esfera. Todo mundo é neutro. Eu vou manter esse um ponto. Só para ter um pouco de influência. Caso seja necessário. Bélgica. Eu tenho a Alemanha como friend aqui. E eu vou precisar diminuir isso. O que está ok então. Então ok. Por enquanto. Sounds good to me. Ah. Uma coisa que eu preciso fazer. É melhorar minha relação com UK aqui. Definitivamente. Você. Vai para lá. Vai lá que dia. Maldito. 22 de agosto ainda. Ok. Chegou. Você. Venha. Para cá. Bastante atliction aqui. Isso é ruim. E o que cancelou o acesso militar comigo? E cancelou a aliança dele comigo também? É isso? Acho que foi exatamente isso. Aliado. Não sou aliado com UK mais. Holy crap. Isso me dá medo. 970. Holy crap. Man. Hey UK. What's up man? How you doing? O acesso militar. Na verdade eu tenho acesso militar com você. Você só não é mais meu aliado mesmo. UK. Come on man. Você vem para cá. Malditos. Malditos. Malditos de UK. Tem vários barcos ficando prontos. Imagino eu. Base naval. Eu preciso expandir isso aqui. Definitivamente. Está com bastante dinheiro aqui. Essa base naval também. Eu preciso expandir. Mas é muito dinheiro. 242 mil. 242 mil. Holy crap. Mas espera. Eu tenho 330 mil. Por que eu não posso expandir? 242. Ah. Tá. Eu simplesmente não tenho... A tecnologia para fazer isso. E essa tecnologia vai aparecer em algum momento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Navy você. Só em... 1914. 1914. Várias tecnologias aparentemente aparecem. Tem que ficar de olho nisso. Se não está níveis... Hum. Mas eu já tenho bastante bases navais. Nível 5. Isso me deixa... Bem feliz. Do outro lado aqui. Como estão as bases navais? Você é nível 3 ainda. Definitivamente eu tenho que expandir. Você é nível 4. Deixa eu ver as outras primeiro. Nível 4. Nível 5. Legal. Nível 5. Perfeito. Você é nível 5 também. E aqui. Está expandindo para nível 5. Então essas... Essas nível 4. Eu vou expandir para nível 5. Definitivamente. Você também. Falta você agora. Não. Não falta ninguém. Certo? Acho que é isso mesmo. Ahá. I like it. I like it. E existem as outras bases navais aqui ainda. Eu preciso expandir para nível 4. Nível 4. E aqui eu preciso expandir para nível 3. Mas para isso eu preciso de dinheiro. Obviamente. Obviamente. Quarto lugar no ranking de prestígio novamente. A desaproveit. Ok. Esses soldados chegarem aqui. Eu preciso atacar a China. Definitivamente. Ei chineses. Eu posso atacar? Nuclear war. Security state. Call allies. Likely. Very likely. Very likely. Likely. Very likely. Very likely. Likely. Ok. Provavelmente eu vou atacar a China. E chamando meus aliados. Obviamente. Mas eu vou fazer isso só no próximo episódio. Muito obrigado por me assistir. Espero vê-los no próximo episódio de Avante Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.